Lixo, mexe, valeu, tudo o que eu sou? Por que ela está forte? Isso é baseado em dados de agora? Você vê isso? Tipo quem? Vai ser baseado em dados de agora Como isso tá bom? O quê? Como assim, mano? Quem ousa desfrutar dos meus saborosos acervíveis? Valeu, professor, moçada Muito obrigado pelo apoio de sempre, de qualquer forma Apesar dos pesares, continuamos Continuamos, Rosângela E o Rick fez uma bela thumb para o vídeo de agora Bosta Live GPs com QR Code facilita muito o donate Já tem embaixo da... Aqui na descrição do canal Eu não queria colocar na tela Tipo, eu sei que facilita Mas aí eu acho que eu prefiro falar Olha, tem aqui embaixo Se quiser mandar um donate aí eu agradeço Porque eu não gosto de ficar colocando muita coisa na tela Eu acho muito invasivo E eu fiz zane gráfico Então acho muito poluente Eu quero sentir que eu tô pagando Por você É o quê? Star The Valley foi de base Vocês querem que eu jogue Star The Valley hoje? Star The Valley é meio bosta, né? Tipo, o jogo é ótimo Sorteio no título Ih, tem no sorteio Se mudou? Ah, maravilha Ahn Pô, duplo disso aqui deve ser bom, né, velho Nossa, que... Um interessante Eu tenho licença Eu tenho licença Tá, acho que vou dar lock nisso Eu vou manter a chama deles acesa para você Star The Valley Mas mano, não é meio... Parado Eu sei que o jogar é bom Mas não é muito parado N-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n Ok, bora lá, começo sólido aqui pra gente Ai, ataque, ai, solê, meu deus, a eternadice do Tadeu, velho Se você der fogo ao homem, ele ficará quentinho por um dia Se você tacar fogo nele, ele fica quentinho pelo... Tô mais animado com Minecraft, ah, poderia abrir Minecraft e jogar aqui sozinho também Não sei, posso dizer que é merda Honestamente, hoje, só por zoeira Bugou o Pikachu? É, o Pikachu tá bugado Valeu, Haru Obrigado aí pelas palavras Que puro Batei, tá bom Joga o WoW, então É, galera, meu foco agora tá no Diablo Agradeço as preocupações e sugestões, mas meu foco no momento tá no Diablo Esse é o meu próximo passo Tá meio decidido isso Foda que o Diablo tá um pouco longe ainda Mas não sei o que eu faço de meio termo até lá Ele está me enlouro, mano Tem merda que se derogou, velho E um merdão Adê o TMJ no que você fizer Vou começar a ver seus vídeos de Diablo TV Te ajuda a comprar Diablo? Calma, a gente tá longe ainda A gente vai ver o que vai acontecer no mundo Que isso, mano Da hora esse rei rato fazendo os barulhos doido Remake do R4 Talvez eu jogue Talvez, vou jogar vários jogos esse ano Olha aí, meu amigo Fica feliz pelo nome do Chase Mas vejo uma oportunidade pra você estourar sua bolha Torço muito pra você, te amo, sucesso Obrigado, vimposo Tamo aí na luta, tentando muito Tentando muito Minha vida dragônica é sua Valeu, galera Obrigado aí pelas palavras Diablo foi o jogo que tu mais gastou dinheiro Diablo, mano O jogo que eu mais gastei dinheiro na minha vida Foi um jogo de Final Fantasy Tactics Mobile Deve ter gastado uns 500 conto aquele jogo Também era um gato Mas Diablo Immortal eu comprei só o passo Já que seu conteúdo tá em Diablo Que você não faz um conteúdo de Minecraft Dungeons Porque não acho que explodiu tanto assim Talvez esteja enganado Posso estar molhada depois Pode ser uma ideia, Maria Silva Tem um público bem diferente esse, né? Que são mais crianças Mas eu posso estar molhada Não sei o quão grande tá Minecraft Dungeons Valeu, Fernando É nóis Arigato, gozaimasu Tô andando pra caralho, hein, velho Só tem um dragão, né? Minecraft Dungeons é divertido Mas não tem o mesmo impacto Eu imagino Eu vou ver o alcance Que pode ser uma bolha, assim De crianças Que tem muita criança que assiste Eu não tô sabendo, assim E pode ser Sei lá, né? Tem que tentar Eu vou para o survival Eu vou para o survival Pode ser uma opção boa, velho Gigante Nossa, o cara também tem uma peça gigante Reduz, reduz, reduz Bons ites Bons ites Bons ites Bons ites Bons ites, garoto Maluco Roubei tudo Man, atualmente tá mais modback e speedrun Caralho, que coisa específica bizarra Meu Deus, eu tenho o poder Perdemos Acabou Perdi Eu presenciei o verdadeiro Todos os tempos Que coisa coisa é essa? Vem, cocô, vamos embora aí Próximo turno eu vou par Boa noite Depois eu não tava olhada assim No Minecraft Dungeon Mas não vou fazer isso agora Boa noite, Dorgnal Banidácio Caralho, o que tá acontecendo aqui, mano? Eu renascer aqui nesse aqui Aquele joguinho de sobrevivência zumbi já propõe Qual? Fortnite? O que você tá falando? É mais específico Resident Evil Prove das chamas da bagaceira de Zulphoron Nossa chama cresce Não há como nos deter Fuxa da escuridão comigo Debatível Quebrando a cabeça Nessas plays aqui, velho Tentando tirar algum leite de pedra aqui Isso é razoável O Jack Zomboid Não, tá lá ainda Pro Jack Zomboid Só que uma hora cansa ele, né? Meio que isso Esse cara tá sendo pisado aqui, né? Nossa, o cara tá fraco, hein, mano? Desculpei pro 6 Aí E aí Não vai entrar Porra por Desculpei Mas de lis sed Não vai entrar E aí E aí E aí e aí é eu pego um par aqui né como que travando É, a gente tá tentando aqui O melhor pra chegar no top 4 aqui Mas tá meio merda Misplay? Sério que eu meti misplay aqui? O problema é que às vezes não é nem migrar de um jogo Mas sim fazer com que seu público mude com vocês Que é foda, é, então é isso, né Eu tenho que ficar explicando isso pra vocês o tempo inteiro Mas isso não é isso, né Não adianta eu abrir na live aqui qualquer outro jogo Simplesmente Não funciona assim a realidade A melhor parte disso aqui foi isso aqui, né Eu postei aqui, né Ontem eu zoei o diabo com isso aqui E na verdade, claro, pra usar na vida Eu escolhi essa mente Para ver se eu consigo viver ou ser feliz de novo Parecia até que eu sabia que ia vir aqui Parecia até que eu sabia que ia acontecer Começou a assistir a série Last Ups Comecei sim, mas eu parei na metade do episódio Porque minha esposa teve que deitar Mas tá bem na hora Não sabia, não sabia Foi uma piada que eu pensei na hora, simplesmente Fala, velho, obrigado, viu Top 4, galera Tiramos leite de pedra Mas aqui, pelo jeito, a gente faz de base Tá suave, ó Hey, hey, hey Acho que eu dou meu máximo aqui, né Meu máximo aqui Deve ser algo assim, né Falta que o resto aqui é bem, né Nada Isso aqui eu não buffo, né Não tem nada de elemental aqui Não sei se vale a pena Buffar mais do que isso Acho que eu vou morrer, né Tem otário pra morrer agora? Deixa eu pegar o útero pra tentar Buffar alguma coisa Acho que isso é melhor Melhor jogada de tempo que eu consigo fazer Fala Ah, isso aqui fode isso, né Valeu Valeu, bisnaguinha Obrigado pelo apoio Como jogar com Putrefar O herói novo Pulp-o agressivamente Acredito que é a play correta com ele Eu acho que Deixa eu ver se as estatísticas concordam comigo A gente pode discutir isso aqui Não concorda muito assim comigo Mas eu vou discorrer um pouco Só pra não pensar É, acho que a gente perdeu Vai para esses dois o quanto antes Vai para isso agora Quase Isso agora Agora já nem adianta, né Pior as redes possíveis Eu tenho chance alta de vencer Sério? Isso aí tá bugado Só se os fogos dele estão minúsculos Então Tá, vai fazer essa porra aqui Mas tá difícil Eu perdi Teoricamente um 30% Isso foi perfeito pra ele Eu tava aqui 6 Tô vivo E vão E os da Goberto E os da Goberto E os da Goberto, galera Meu Deus do céu Que tirada de leite de pedra, velho Puta Que pariu, velho Nossa Senhora Obrigado Tadeu Tamo junto Tadeu, velho Eu não tinha nada E consegui tudo Eu tenho que estar Nessa trinca do desespero aqui Porque eu não tenho nada Tô falando Sendo bugado Do desespero aqui Acabou 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 Fazer 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 tudo Minhas silências Tudo bem Isso aí não tem problema Eu tenho vazado Nossa, quanta coisa aberta Milionário? Podem ir lá tirar Essas conclusões Sobre o milionário O quão rico tá Deu tá Vamos dar uma olhada Dois no curado Valeu pro sub Ganhado Boa noite Tadeu Boa noite Mais uma derrota Acabei de ser traído Pela minha família Mas pelo menos Conquistei a minha casa Proque é a liga Mas estou orgulhoso De mim mesmo Desculpa Descobar Amo seus vídeos E eu posso melhor Que três Me ajudam no trabalho 9,999 Que? Caralho Sinto muito, velho Dessa situação, velho Esse tipo de coisa É muito pior Do que eu estou passando agora É meio clichê assim Mas eu realmente Acredito nisso E eu espero Que ele consiga você Mas Apesar de eu vir De uma família Muito boa Sou muito feliz Com minha família Tenho nenhum problema Com minha família Nenhum problema Exagero Mas é uma ótima família Eu acredito muito Na história de Nós criarmos Nossa família Tipo Família Tem a questão O nosso sangue Não sei o que Mas a família De verdade É aquilo que Acompanha Nossa jornada Junto Que faz parte Da nossa proximidade O Ivan É minha família Hoje em dia O Meg É minha família Hoje em dia Eu não consigo Ter tanto contato Com o Meg Que eu gostaria Mas ele é uma pessoa Muito importante Para mim também Então É isso né A gente tem Nossos Nossos rolês Transcrição e Legendas Pedro Negri